Eu me lembro que o primeiro lugar que eu dancei de verdade foi na frente do Teatro Municipal, que você tem os degraus que sobe, ali em cima tem uma parte mais larga antes de você entrar, fui ali e também foi a primeira apreensão, porque os guardas que tomavam conta do patrimônio eles chamaram a PM, e a PM na época usava aqueles piniquinhos na cabeça, aqueles negócios que a gente até se livrava deles, que a gente andava olhando por cima, quando via aqueles negócios brilhando já sabia que era eles, a gente já voltava ou entrava para a próxima rua que tinha. Então ali no Vieto do Chá foi o primeiro lugar, mas como hip hop, dança de rua, foi feito no Teatro Municipal. Mas nós tínhamos alguns problemas que o chão era crespo, era meio ruim. Eu me lembro que a gente ia no mapping para conversar com o gerente, eles vendiam as geladeiras e nos davam aqueles papelões, né? E nós pegava aqueles papelões, abria no meio e juntava um com o outro, com a fita crepe, e ali era a nossa pista. A gente levava para qualquer lugar o papelão e como ele às vezes balançava no chão, na hora de dançar, um pisava lá na ponta, outro pisava lá, outro pisava cá, e ele ficava firme no meio. Era ali que a gente rodava de cabeça, de costas e fazia o nosso movimento.